Depois de umas três horas montando aqui. Que três horas? É, três horas, ó a casona, ó. Tem janela. Colar, né? Beleza. Tem janela aqui em cima também. Calma, deixa só eu filmar. Deixa eu virar aqui, ó. Ó, tem a parte de cima. Vamos começar pelo andar de baixo. Pelo andar de baixo aqui nós temos um banheiro. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Temos um banheiro, uma pia, um vaso. Tem uma janela aqui desse lado que também abre e fecha. Aqui em cima também tem outra janela que abre e fecha. Tem uma portinha aqui. Você entra, sobe a escada. Deixa eu ver, ó. Sai no outro andar. Aqui tem uma cama. Essa janela aqui abre, já mostrei. Sobe a escada. Tem tipo um espelho. Tem tipo uma escrivaninha com um espelho aqui. Tem um armarinho que abre. Vou tentar abrir o armarinho aqui. E agora tem outro lance de escada que você sobe. Subiu, sai ali. Tem a cama do gatinho. Tem o berço da criança. Tem uma caminha. E tem aqui também uma beliche que a Rafa acabou de colocar. E tem ainda uma porrada de móveis aqui pra montar. Ah, não tem tanto. Tem cozinha, tem sala pra montar. Tem outra parte do quarto. Tem um pouco do banheiro. Banheiro também, ainda tem algumas coisas. Ali tem a parte que vai em cima aqui da casa, da moldura. Tem a janela. Tem a janela. Ainda tem essas moldurinhas aqui, ó. Que vão em cima aqui. Opa, que vão aqui em cima. Tem uns detalhes ainda pra colocar na casa. Não, essas aqui são mais grandes, pai. Coloca aqui e desse lado. Isso. E aí, gostou dessa casa? Aham. Mesmo? Sim. Então manda um joinha aí. Bom, a casinha nós compramos nesse lugar aqui, que é o Princesa Artesanatos. Aqui tem o QR Code que vem com o manual, né? Você baixa o manual. Certo? Tem algumas dicas? Tô. Aqui tem o WhatsApp, tem o Insta, o Face. Tem aqui o site deles. Quem quiser pesquisar, vale muito a pena. Os encaixes são muito precisos, ó. Ela é cortada a laser, né? Então é muito legal. Todas as peças saíram com muita facilidade. Vieram as peças contadinhas. Nenhuma quebrou por enquanto. Na hora da montagem, ó. Que legal. Encaixa certinho. Aqui a janelinha, ela tem uma articulaçãozinha que você coloca aqui, ó. Depois você prende ela. E tem um beiralzinho aqui também. Muito legal. A gente vai montando e vai colando com cola branca, né? Que é a recomendação do próprio fabricante. E fica muito legal, cara. Muito legal. Dá falta vários móveis pra poder terminar. Debra a janelinha aqui. A Rafa tá adorando. Tá amando. Olha que legal. Olha que legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri